Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, agora está na palma da sua mão. Conheça o app Aneel Consumidor. Com ele você pode registrar e acompanhar solicitações de ouvidoria e obter orientações sobre falta de luz, problemas com a fatura, danos em equipamentos, manutenção da rede elétrica e muito mais. Saiba exatamente pelo que está pagando. Itens que mais pesam na sua conta, estimativa de consumo, valores de tributos, despesas com transmissão e distribuição, entre outros. Além disso, você pode acompanhar notícias importantes, como bandeiras tarifárias, novas regras e reajustes tarifários, para não ser pego desprevenido. É mais transparência, facilidade e tecnologia. Tudo isso para um consumo com muito mais consciência e economia. Curtiu a novidade? Então baixe o aplicativo agora mesmo e comece a usar. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.